Alô, amados irmãos, vamos dar uma olhada aqui, estudada em alguns capítulos sobre seguir os mandamentos do Senhor. Em 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedecem a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Em João, capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte, Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Em João, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte, Mateus 11, 30, diz o seguinte, E finalizando, Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Então, amados, se vocês podem ver aí, não adianta você cumprir uma só, descumprir uma e falar que cumpriu todas as outras. Vocês não amam, vocês não obedecem a nenhuma delas. O fardo não é difícil de carregar, ele é leve, porque aquele que é ovelha, aquele que é trigo, não encontra dificuldades para carregar esse fardo. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. Vocês amam o Senhor? Então, vocês obedecem aos mandamentos dEle. Então, para finalizar, sigam os mandamentos de Deus. Não adianta vocês dizerem que creem em Cristo, que amam a Cristo, mas não obedecem aos seus mandamentos. Essas igrejas, denominações, estão repletas de joios misturados ao trigo. E Jesus já falou que no final, muitos virão e dirão, em teu nome reprendi demônios, em teu nome levei várias pessoas a serem libertas, em nome de Jesus, em seu nome, em seu nome, em seu nome Jesus falou, aparta-te de mim que eu nunca os conheci. Esses são os religiosos, esses são aqueles que vão para igrejas, se emocionam com louvores, mas não são ovelhas, são participantes do Espírito. Então, amados, sigam o Senhor, amem-o de todo o teu coração e sigam os seus mandamentos. Tá bom? Era só isso que eu queria falar com vocês. Fiquem com Deus. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL